Como taguear as URLs das suas campanhas para que você saiba dentro do Google Analytics de onde as pessoas e como as pessoas estão chegando até o seu site? Confere nesse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo. E vamos para o próximo assunto que é o tagueamento de URLs. Então se você quer que essas informações apareçam lá no seu Google Analytics, você precisa aprender a taguear suas URLs. Como é que você faz esse tagueamento? Eu vou usar um exemplo aqui. Então imagina que eu entrei lá na Exame, Exame.com, e eu descobri que lá na Exame.com tem aqui banners. Vamos ver aqui. Deixa ele carregar. Tem um banner aqui em cima e tem um banner, e deve ter um banner aqui embaixo. Então imagina que você foi lá na Exame, e você negociou com a Exame, uma semana de veiculação, o banner da Mirago vai aparecer bombando aqui em cima. Tem um banner maior aqui, não sei por que apareceu isso. Mas vai aparecer aqui durante uma semana a Mirago bombando aqui no portal da Exame, e outro banner da Mirago aqui embaixo na direita. Vão aparecer dois banners durante uma semana inteira. Na mesma semana os dois banners vão ficar aparecendo lá. Então, quando você é um iniciante, o que você geralmente vai fazer? Você vai preparar duas artes, então o seu designer vai fazer duas artes, uma para o banner aqui do topo, que vai ser maior, e um quadradinho para o banner da lateral. E aí você vai fazer essas duas artes, vai mandar para a Exame, e aí você vai pegar lá o link do seu site, mirago.de, vai pegar um link qualquer lá de um curso, etc. Vou pegar o da Home mesmo, só para exemplificar. E aí você vai mandar um e-mail lá para a Exame e falar assim, Exame, eu quero usar essas duas artes, e eu quero que o link dos banners seja esse link aqui. Vou mandar esse link para eles, o link do meu site. Beleza. Qual é o problema de eu fazer isso? Quando eu faço isso, vai passar uma semana, e eu vou olhar no meu Analytics, e eu vou ver lá, por exemplo, origem mídia vai estar lá, exame.com.br. E aí vai ter um volume lá de usuários que entraram no meu site, porque clicaram no banner e caíram no meu site. Mas eu não vou saber, por exemplo, quantas pessoas vieram do banner de cima e quantas pessoas vieram do banner da lateral direita. Por que eu não vou saber? Porque eu não tagueei o meu link antes. Então o que você precisa fazer é, antes de divulgar esse link, você precisa acessar o criador de URL, o Campaign URL Builder, esse cara aqui, Campaign URL Builder. E você precisa taguear a sua URL antes de mandar para a Exame. Então vamos supor que eu quero mandar esse link para a Exame. Certo? Qual é a origem? Ou seja, quando alguém clicar naquele banner que vai estar com o meu link, de onde esse cara vai estar vindo? Ele vai estar vindo para a Exame. Exame.com. Não é isso? Não, Exame.abril.br.br. E se você trabalha em equipe, ou seja, você tem mais pessoas que também geram links tagueados, vocês precisam definir uma convenção, ou seja, uma forma padronizada de taguear os seus links. Se não vira uma zona o seu Google Analytics. Imagina que você tagueia assim, e o seu colega de trabalho tagueia assim. E o seu outro colega de trabalho tagueia assim. E o seu outro tagueia assim. Se cada um taguear de um jeito, você vai ter o quê? Você vai ter quatro origens diferentes lá dentro do Analytics. Então é ideal vocês terem uma convenção, uma forma universal que todo mundo usa, o mesmo jeito de taguear, para não ter bagunça. Se não, depois você vai olhar aqui na origem, vai ter Exame com E maiúsculo, Exame com M minúsculo, Exame.com, Exame.abril.com.br. Vai ter vários diferentes. Então eu vou colocar aqui a convenção que a gente usa na Mirago, que é o endereço do site, quando a gente vai divulgar em algum site. Então eu vou pegar o endereço do site, vou colocar aqui. E o nome da mídia. Qual vai ser a mídia? Eu vou usar duas mídias, eu vou usar Banner Topo, eu vou taguear o primeiro link com o Banner Topo, e depois eu vou fazer o outro tagueado com uma mídia Banner Lateral, vou fazer os dois. E o nome da campanha, sei lá, vou colocar aqui o Campanha Quarentena 2020. O nome da campanha, você pode dar o nome que você quiser, Black Friday 2020, Dia das Mães 2020, Natal 2020, Dia das Crianças 2020, sei lá, Campanha Volta das Voltas Aulas, Campanha As Férias Escolares, você dá o nome que você quiser para a sua campanha. Eu vou dar o nome aqui de Quarentena 2020, e aí o que acontece? Quando você preenche esses campos obrigatórios, ele já gera aqui para você uma URL tagueada. O que é tagueada? Se você olhar aqui na sua URL, faltou o S aqui, faltou o www. Então, ela nada mais é do que a sua URL normal, que você já queria divulgar. Aí ele coloca o ponto de interrogação, falando que vai vir parâmetros a partir de agora, e ele começa a colocar os parâmetros. Primeiro parâmetro, UTM Source, que é a origem, Source é a origem em inglês, tá? Source é igual a o quê? É igual a Exame abril.com.br. E, E significa o quê? E comercial, significa que vai vir outro parâmetro agora. Então, o próximo parâmetro é Mídia, né? UTM Mídia. A Mídia vai ser igual a o quê? Vai ser igual a Banner Topo. E o próximo parâmetro vai ser Campanha, que vai ser igual a o quê? Vai ser igual a Quarentena 2020, tá? Então, eu vou pegar esse link aqui, ó, e vou mandar pra exame. Vou falar, Exame, cara, ó, no banner do topo, você vai usar essa arte que eu tô mandando, e no banner do topo, você vai mandar, vai colocar esse link que eu tô mandando aqui, ó, tá? E eu vou fazer uma outra arte pro banner lateral, e no banner lateral, eu vou praguiar diferente, eu vou colocar aqui, banner lateral, aqui, ó. E aí, se você olhar a sua URL agora, ela já mudou aqui, ó, a Mídia tá banner lateral, não tá mais banner todo. Então, eu vou ter duas URLs diferentes que eu vou mandar pra exame, uma pra ela usar no banner de cima, e outra pra ela usar no banner do lado, tá? E aí, o que eu vou fazer, ó, vou fazer um teste agora, vou abrir uma janela anônima, e vou colar esse link. vou simular alguém que tava no exame, viu meu banner lateral, e resolviu clicar no meu banner lateral. Vamos supor que ela clicou no banner lateral lá no exame, e caiu no meu site, ó. Certo? Caiu no site da Miraga. Vamos olhar aqui, então, no tempo real, tá? o que que tá acontecendo, tempo real, origem de tráfego. Eu tenho aqui, ó, uma pessoa, que sou eu mesmo, né, que veio de onde? Qual a origem? Exame.abril.com.br. Qual é a mídia que ela usou? Banner lateral. Então, se eu tenho os dois links tagueados, os dois banners tagueados diferentes, quando alguém clicar no de cima, ele vai entrar com a origem exame, e a mídia banner topo. Se alguém clicar no lateral, ele vai entrar com a origem exame, e, ou a mídia banner lateral, tá? E a mesma coisa vai funcionar quando você for fazer uma campanha no Facebook. Você vai colocar um link seu no anúncio do Facebook, você tem que taguear antes. Você tem que colocar lá, origem facebook.com, mídia, qual é a mídia que você vai usar? Você pode usar na mídia. Eu uso aqui na mídia, por exemplo, posicionamento. Então, se apareceu no Stories, se apareceu no Feed Desktop, se apareceu no Feed Mobile, se apareceu no Marketplace, se apareceu na coluna direita, se apareceu, enfim, no Messenger, onde que apareceu esse anúncio, né? Então, você precisa taguear. Vai fazer e-mail marketing, e no seu e-mail vai ter lá links que a pessoa clica aí no seu site, você tem que taguear esses links também no seu e-mail marketing, tá? Hoje, praticamente a maior parte das ferramentas de e-mail, elas já fazem o tagueamento automático, ou seja, você põe os links normais do seu site, e a ferramenta faz o tagueamento automático, né? A maioria delas faz isso hoje, tá? Se a sua não faz, então você tem que taguear manualmente, um por um, e colar os links já tagueados lá no seu e-mail. Ah, mas, Lúdia, eu posso usar um encurtador, né? Porque a URL fica muito feia, ela fica muito comprida, e muito feia. Eu posso encurtar ela e postar no meu Facebook? Pode, tá? Pode fazer isso, beleza? Tá? Então é muito importante você entender e pegar esse hábito de taguear as coisas pra você poder ter dados corretos dentro do seu Analytics. Se você não tagueia nenhuma das campanhas que você faz no Facebook, vai ficar tudo como Facebook e Hathrow. Se você não tagueia nada do Instagram, vai ficar Instagram e Hathrow. A mesma coisa com tudo o resto. Então se você quer ter essa diferenciação, né, do que que entrou, de cada uma das estratégias que você está adotando, de quanto de acesso, de quanto de vendas, de quanto de leads, de qual taxa de conversão de cada um deles, você precisa começar a taguear direito, tá? Se não, vai ficar tudo errado, vai ficar tudo como Hathrow, e aí é mais difícil de você avaliar se está dando certo, se está dando errado, beleza? E aí, gostou desse vídeo? Esse vídeo é uma aula do nosso curso de Google Analytics. Se você quer saber mais a respeito de Google Analytics, vai lá no nosso site, mirago.com.br, confere os nossos cursos, são dezenas e dezenas de cursos para quem quer se especializar em marketing digital. Você tem vários planos lá para você escolher, tá? Você pode começar pelo plano gratuito, que te dá acesso a vários cursos já com certificado. E se você realmente está afim de investir na sua carreira, de investir em você, no seu potencial, confere lá os nossos planos pagos para você que quer se especializar. São dezenas de cursos e várias imersões para você aprender na prática, aplicando seus conhecimentos em empresas reais. Então, confere lá. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, aproveita, se inscreve no canal e ativa as notificações para ser avisado dos nossos próximos vídeos. Te vejo em breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri